Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e como prometido ontem, vamos trazer aqui mais informações sobre o possível primeiro reforço do Fortaleza para a temporada de 2022, o Antony Landazzurri. Chegou aqui no vídeo, já sabe, papoco, dê um like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, galera, como a gente trouxe a informação na live de ontem à noite, deixa eu colocar aqui na tela rapidinho, destaque do Del Valle, Antony Landazzurri assina pré-contrato com o Fortaleza e se apresenta em janeiro, vínculo do lateral direito com o Leão, será por duas temporadas, jogador tem boa estrutura física, é polivalente e foi contratado a pedido do técnico Juan Pablo Voivoda. Eu não vou dar uma lida na matéria toda porque a gente já trouxe a informação completa na live de ontem, mas eu vou trazer aqui para a tela meu parceiro Luka Laprovítera para fazer uma análise, ele que é mais conhecedor do jogador, tem mais informações sobre como joga o Antony ou Landazzurri, Landazzurri, como vocês queiram chamar aí, eu ainda não acertei o sobrenome dele, é Landazzurri, Landazzurri, mas enfim, vou trazer aqui o Luka para a gente conversar um pouquinho sobre esse que pode ser o primeiro reforço do Fortaleza para a temporada de 2022. Já vai deixando a tua opinião aqui nos comentários do vídeo, tá? Curtiu? Não curtiu? Onde é que tu acha que ele vai jogar? É como o Ala? É como o zagueiro? Enfim, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Mas vamos ao que interessa, né, Lucas? Seja bem-vindo. Traz para a gente aí, Lucas, as informações que tu tem sobre esse jogador, como é que ele está atualmente, qual é o momento da carreira desse jogador, aonde ele pode se encaixar nesse time do técnico Juan Pablo Voivoda. Vide que talvez para a temporada que vem o Voivoda queira manter aí a formação tática que ele vem jogando durante toda essa temporada. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, PM. Tudo bem a todos? Então, né, o Lando Azul é um jogador de 24 anos, um jogador ali de uma boa qualidade técnica. É um jogador que lá surgiu, na verdade, para quem não conhece ele, ele surgiu como zagueiro, né? Seja na seleção sub-20 do Equador, até no próprio Independente Del Valle ali por 2016. Por conta até da baixa estatura, acabou indo para a lateral. Foi lateral por muitos anos, mas por várias vezes fez a zaga também. Eu acho que quando a gente fala destaque do Independente Del Valle, acho que é forçar um pouco a situação. Os destaques do Independente Del Valle, se a gente for falar, seria o Schunke, que é zagueiro argentino, 29 anos, ou o número 9 lá, o Montenegro, também atacante, bom jogador, que também fez uma boa temporada por lá. O Lando Azul é um bom jogador, é um jogador que é muito esforçado tecnicamente. Muita gente está vendo os highlights, está achando que ele é um Pikachu no corpo do Tinga, o que não é verdade, é um jogador com algumas limitações técnicas, mas acima de tudo é um jogador muito esforçado. Eu gosto de dizer que ele lembra muito o Tinga, é um jogador que é muito esforçado, que briga muito, que tem sua qualidade, que tem sua qualidade técnica, mas às vezes ele tenta tanto que ele acaba errando muito também. Na minha opinião, na minha opinião, e até de outras pessoas que acompanham mais o Independente Del Valle nos últimos anos, eu vejo ele muito mais para jogar na do Tinga do que na do Pikachu. As fontes que chegam do Fortaleza é que ele estaria chegando, é um nome que agrada realmente ao Juan Pablo Voivoda, especialmente pela questão da polivalência, que ele poderia jogar mais tanto na zaga quanto na ala. Eu acho que, pelo que eu acompanho dele já há alguns anos, para quem acompanhou, por exemplo, ele no pré-olímpico do ano passado, ele é um jogador que defende muito bem mesmo, muito bem. E no ataque ele já não tem a mesma qualidade. Claro, o pessoal vê um vídeo de highlights, já que é aquela velocidade, e acha que ele é ali. Mas a gente tem que lembrar, highlight é highlight, acompanhar no dia a dia é diferente. Mas é um jogador que é muito útil, não vou aqui encher a bola do cara e dizer que ele é um craque, mas ele é muito útil, vai ser de muita aprendizagem. E me deixa muito feliz, ver que o Fortaleza está se preocupando com elenco. Elenco, a gente precisa de elenco. Uma coisa que está faltando em 2021, que faltou em 2020, elenco. Aquele um pouco a mais. Eu acho que ele pode vir a ser um bom jogador, acho que pode ser um jogador que entrega muito. Um jogador que, para as competições internacionais, já que ano que vem a gente vai jogar competição internacional, pode ser de grande ajuda. Tem experiência, jogou essa Libertadores desse ano, como titular na zaga. Fez uma dupla muito interessante com o Hurtado, lateral direito. Esse sim, já bem mais ofensivo. Mas é um jogador que é muito bom. Agora, para quem quiser, vai poder acompanhar o campeonato equatoriano, o campeonato equatoriano que vai passar na Star Plus. Eu gostaria de destacar um jogo dele contra a LDU na temporada passada, que ele jogou de zagueiro, nessa temporada, que ele jogou de zagueiro ali em maio. Ele jogou muito bem, deu assistência. Foi um dos primeiros jogos... Ele passou os jogos como reserva, e aí ele volta, tem uma sacada dele como zagueiro ali no treinador, e ele volta na zaga, ali na posição do Tinga, e ele faz um belo jogo contra a LDU, um 3x1 ali em maio, muito interessante. É sim esse aí o grande momento, esse retorno dele na temporada, essa subida para cima dele na temporada, quando ele aparece ali de zagueiro. Eu, particularmente, gosto bastante do jogador, acho que é um grande reforço nesse sentido, pode ser de grande ajuda. Pelo Independiente do Vale, são 109 jogos, são 5 gols, são 9 assistências. Passagem pela Seleção Olímpica, ano passado, 2020, jogou os 4 jogos como titular do pré-olímpico do Equador, que foi um pré-olímpico muito ruim, perdendo as 4 partidas, mas ele jogou. Teve um bom papel defensivo, ofensivamente deixou um pouco a desejar, mas defensivamente foi bem. Tem passagem pela Seleção Equatoriana, subi 20 também, dois jogos em 2016. É um jogador que tem muitos jogos em competições internacionais, experientes, mas a gente também fala, tem que aqui sempre salientar a paciência, jogador que vem de fora, que vem de outro país, que às vezes demora um pouco mais. O Independiente do Vale tem dois jogadores, três jogadores aqui, dois jogadores ali no Brasil, que a gente conhece um pouco melhor, como o Alan Franco, que começou muito bem na Atlético Mineiro quando chegou, hoje já não tem tanto espaço, perdeu espaço nas mãos do Cuca, mas é um bom jogador, que inclusive fez uma bela partida contra a gente na Copa do Brasil, no jogo de volta, no 2x1, contra o Atlético Mineiro. E tem também, agora que me falta o nome do rapaz, aquele zagueiro reserva do Red Bull Bragantino, que também é um bom jogador, apesar que ainda não se firmou como titular, um bom jogador e sempre que entra da conta do recado. É, na minha opinião, um jogador que pode agregar, jovem 24 anos, que pode ser de grande ajuda para o Fortaleza em 2022. Show de bola, Luca. Está aí as informações gerais sobre o Antony Landazuri. Prometo não errar o sobrenome aí. Vou chamar só de Antony para facilitar. Eu quero a tua opinião, deixa aqui nos comentários. E Luca, para finalizar, queria só te devolver mais uma vez, para que tu trouxesse para a gente essa questão da investida do Fortaleza no mercado internacional, né? Temos um técnico estrangeiro que conseguiu se destacar, vai permanecer para a próxima temporada, e o clube já começa a se articular aí nos bastidores, e aqui e acolá vai saindo informações aí de que já está à procura de mais atletas. A chegada do Antony Landazuri, só reforça como o Fortaleza quer realmente se consolidar como marca e como clube em ascensão no mercado internacional, Luca? Sem dúvidas, né, PM? O mercado brasileiro é um mercado um pouco inflacionado, né, para falar a verdade. Está muito caro, e quando a gente vai no mercado internacional, os jogadores saem mais baratos, os jogadores... Hoje o mercado brasileiro, o futebol brasileiro, ele se coloca como uma porta de entrada para a Europa, para o jogador sul-americano. Então, o jogador vem para cá e ele vai receber normalmente muito mais do que ele recebe, né, da valorização, apesar do Real estar desvalorizado, frente a as outras maras sul-americanas, está muito mais valorizada. É um futebol de uma estrutura muito maior, é um futebol que hoje recebe muitos estrangeiros. Atualmente, todos os times de Série A têm jogadores estrangeiros no elenco. É uma coisa, se não me engano, inédita na história do futebol brasileiro. Isso nunca tinha acontecido. A gente chegou até a ter 25% do campeonato brasileiro com técnicos estrangeiros, em certo momento, do Brasileirão, né. Então, essa internacionalização, cara, quase que não sai. Da marca Fortaleza, do futebol brasileiro, ela é muito importante. E o Fortaleza trazer jogadores do Independiente do Vale, que é um time emergente, campeão de Copa Sul-Americana em 2019, time que, nos últimos anos, fez boas participações da Libertadores, que se olhe muito bem para esse futebol peruano, equatoriano, né, é outro país errado, do Equador, né, com o LDU, o Barcelona de Guayaquil, que foi semifinalista. Inclusive, o Barcelona de Guayaquil foi o único time não brasileiro ou argentino a chegar nas semifinais das últimas duas, das últimas cinco Libertadores, né. Chegou em 2017, chegou esse ano também. Então, o futebol equatoriano é um futebol que tem que ser olhado com muito carinho. É um futebol que vem revelando bem, vem investindo muito em jogadores jovens. E o Independiente do Vale, que vem nesse projeto há uma década, né, trouxe aí o Miguel Ángeles Ramírez, que infelizmente não deu certo no Inter, mas também teve outros bons nomes ali, passando entre treinadores e jogadores. É um projeto interessante, tem que se olhar com cuidado. Não quer dizer que todo mundo que sai de lá, perde, vá ser crato, mas é um time para se olhar com carinho. Confio bastante no trabalho do CIFEC. É um exemplo aí do jogo passado que a gente teve ali, o Depieta, que mostrou, no ano de 20 anos, ou da segunda-feira na Argentina, não se abalou com uma entidade como titular no Fortaleza, com 16 mil pessoas, contra um São Paulo, tricampeão da América e tricampeão do mundo. Foi para cima, deu assistência. Então, é muito importante esse trabalho de garimpar. Os jogadores que vêm, no caso dele, vêm de graça, vêm no final de contrato. É um jogador que, além de poder ser uma grande melhoria técnica, pode também, como tem só 24 anos, que tem ali, é claro que ele, para o padrão europeu, está um pouco velho, para o padrão de alto nível europeu, mas sempre tem aquelas transferências para o mercado mediano, para a Ucrânia, da Turquia, o mundo árabe, também pode gerar um ganho financeiro no futuro. Bom, galera, é isso. Está aí a análise do Antônio Landazuri, possível primeiro reforço do Fortaleza para 2022. Luca, lá para o Vitra, trouxe aí todas as informações para você conhecer mais sobre o atleta. Curtiu o vídeo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários para a gente saber. O teu feedback é muito importante. Mais tarde tem live às 19h30, conto com a tua participação. E é nóis, estamos juntos. Se inscreve no canal se ainda for inscrito. E estamos juntos! Tchau!